Salmos 42 verso 1 diz assim Onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado Pois eu acostumava a ir com a multidão Conduzindo a procissão à casa de Deus Com cantos de alegria e de ação de graças Em meio à multidão que festejava Verso 5 Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador É o meu Deus A minha alma está profundamente triste Por isso, de ti me lembro Desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon Desde o monte Mizar Abismo chama abismo E ao rugir das tuas cachoeiras Todas as tuas ondas e vergalhões Se abateram contra mim Verso 8 Conceda-me, ó Senhor O seu fiel amor de dia e de noite Esteja comigo a sua canção É a minha oração ao Deus que me dá vida Direi adeus, minha rocha Por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando, pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal Quando os meus adversários zombam de mim Perguntam-me o tempo todo Aonde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador É o meu Deus Obrigado Pai Por estarmos diante da sua palavra E nós com reverência, com temor Te pedimos graça Para entendermos e compreendermos aquilo que será dito essa noite Por meio do teu Espírito Que usa seus servos E como servo estou aqui, Senhor Para ser um instrumento em suas mãos Concede-me graça, a favor Concede-nos, Senhor, ó Pai A presença do teu Espírito nessa noite Para nos convencer desta palavra Convencer daquilo que estamos diante Do Evangelho Que transforma a vida, Senhor E que essa palavra possa penetrar No corpo, na alma E possa despertar o nosso Espírito, Senhor Para que possamos ser plenamente curados Nessa noite De corpo, de alma e Espírito Em nome de Jesus Amém, irmãos? Irmãos, para que nós possamos fazer a aplicação do texto Eu quero aqui falar um pouco da introdução Do Salmos 42 Os Salmos 42 e 43 De acordo com muitos estudiosos Eles estão ligados, ou seja Salmos 42 e 46 Dizem que é o mesmo Salmo Por quê? Porque se você olhar na sua Bíblia Se você estiver diante dela Você vai ver que o Salmo 42 Tem o título O título da minha é Para o mestre de música Um poema dos coraitas O 43 já não tem o título Então muitos estudiosos acreditam que Os dois Salmos Eles estão ligados Porque o 43 não tem o título Aqui na nossa Bíblia Nós vamos ver que o Salmo parece que está distinto Parece que ele foi dividido Ninguém sabe explicar por quê Mas na nossa Bíblia ele está dividido Parece que está Um Salmo trata sobre algo E o outro Salmo trata sobre outra situação Mas se nós unirmos os Salmos Eles têm a ligação Ok? Eles estão ligados Estão separados da Bíblia Mas eles têm essa ligação Mas eu vou construir a mensagem com vocês No Salmos 42 E ali fazendo uma ponte com o Salmos 43 Para que a gente possa até entender Qual é a realidade O que que aqui esse salmista está vivendo O que que ele está passando Qual é a situação que ele está aqui presenciando E nós vemos que esse Salmo Ele foi escrito por alguém E quem foi? Os coraitas Você pode perceber Olha o título Para o mestre de música Um poema dos coraitas Aí a pergunta que a gente faz é Quem foram os coraitas? Quem aqui, irmãos? Às vezes quando vai ler a Bíblia A gente fala Ah, vou ler um Salmo hoje E a gente pega o Salmo E lê o Salmo E a gente parece que não se interessa Quem escreveu Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Por que que ele escreveu isso? Por que que ele estava vivendo naquele momento? Irmãos, quando nós fomos lermos a Bíblia Vocês, nós aqui todos Principalmente o livro de Salmos Nós temos hoje um meio de pesquisa chamado Google Que nos ajuda muito e também nos atrapalha Mas com maturidade A gente vai achar muita coisa boa Que não dá a instrução Claro que Um estudo desse aqui A gente precisa filtrar Porque a gente pega muita gente Que escreve muita coisa no Google Né? Em seus blogs Estudiosos Com algumas Bases Teológicas Diferente Daquilo que de fato é um verdadeiro fundamento bíblico Mas Quem foram os coraitas? Coraitas Eles foram Na verdade a linhagem né? De coraitas É descendente de Corá Presta atenção aqui Amém irmão? Para vocês entenderem o texto E quem é Corá? Corá Se você for ler lá No livro de Números 16 Você vai ver que Corá Ele Era da tribo Era um levita Ele era um levita Corá Você vai ver em Números 16 Foi escolhido por Deus Não só Corá Mas É Datã Abirão Foram Homens Que foram escolhidos por Deus Para servir a Deus No tabernáculo Para ministrar o Senhor No tabernáculo Para ter um ofício de levita Lembra que que é um levita? É alguém que ministra ao Senhor É alguém que ministra O povo de Deus É alguém que está sempre envolvido É alguém que está ali sempre Diante do povo Diante de Deus Ministrando ao Senhor Fazendo serviços Dentro do tabernáculo E ele Foi esse homem Escolhido por Deus Que tinha a responsabilidade De ministrar o Senhor No tabernáculo O ofício dele Era ministrar o Senhor E repito Juntamente com Datã E Abirão Eles Se rebelaram Contra Moisés Foram três homens Chefes De família Que se levantaram Contra Moisés E disseram assim Moisés Nós não queremos Somente ser levita É a mesma coisa A gente chegar aqui Claro que o levita Nem se compara Aos músicos De hoje Da igreja Não existe levita Irmão Hoje Na nossa realidade Cristã Evangelica Não existe levita Ninguém é da tribo de Levi Aqui Ah os levitas Não São servos de Deus São ungidos de Deus Ninguém é da tribo de Levi Amém? Amém irmãos? Ah o levita Não Não existe levita hoje São homens São músicos Que Deus capacitou Com graça Com dom Levita Levita hoje Principalmente na nossa Realidade ocidental Não existe Se fosse na realidade Judaica Até beleza Da tribo de Levi Mas É a mesma coisa De eu pegar o Léo Aqui O Léo Ter essa capacidade De ministrar ao Senhor E ele chegar pra mim Com essa habilidade Que Deus deu pra eles E dizer assim Oh pastor Eu cansei de tocar Eu quero agora É Pregar a palavra E tudo bem Acho que todos nós Aqui temos Essa graça Que é dada Ao Espírito de Deus Que é dada Por meio do Espírito de Deus De pregar o Evangelho É ele quem nos usa Amém irmãos? Mas De repente De ser um mestre De repente De ser um profeta Passou Eu cansei de ministrar Eu cansei de ministrar Isso aqui pra mim É algo comum Então eu quero ser profeta Do nada Sem Deus ter Chamado pra isso Sem Deus ter Capacitado pra isso Simplesmente Por desejo deles Agora eu vou começar Profetizar pra igreja Quem tá entendendo Essa era a realidade De Corá Eles cansaram De ser levita Eles cansaram De simplesmente Só ter o ofício De ministrar o Senhor Eles queriam mais Eles queriam Ter mais Eles queriam o ofício Do sacerdócio Eles queriam ser sacerdotes E aí onde Eles se rebelam Contra Moisés Porque Moisés Diz não Vocês Foram chamados Por Deus Vocês foram escolhidos Por Deus Tá lá irmão Se você quiser acompanhar Quem tiver anotando Tá em número 16 Tudo isso E Moisés Diz assim Vocês foram escolhidos Por Deus Para serem isso aí Que vocês são hoje Por isso irmão Se você foi alguém Escolhido por Deus Tenha plena satisfação Naquilo que Deus Te chamou Não tem de ser Aquilo que Deus Não pediu para você ser Seja o que Deus Pediu para você ser Continue sendo Sendo zeloso Nesse dom Nessa graça Que Deus te deu Não é porque você Almeja algo Não é porque você Quer se tornar algo Que é o que Deus Quer para a tua vida Esteja sempre Debaixo da direção De Deus Deus guiando vocês Direcionando vocês Amém E aí irmãos Números 16 Abre lá para o irmão Por favor A recepção Fica de olho lá Recepção Neto O gato Número 16 Do verso 8 Ao verso 9 Nós vamos ver isso Um grupo de homens Pais de famílias Que se levanta Contra Moisés E aí irmãos E aí irmãos Mesmo Moisés Repreendendo Mesmo Moisés Falando assim Olha não foram Para essa função Que vocês foram chamados Vocês não foram chamados Para esse propósito Eles continuaram Se rebelando Contra Deus Amém irmãos Continuaram Se rebelando Contra as ordens Que Deus deu A Moisés E o que Deus Teve que fazer A igreja Deus teve Que intervir Na situação Deus falou Para Moisés E Moisés Ok Eles não querem Obedecer a vocês Eles não querem Assumir O dom A graça A qual Concedia a eles Eles não Estão satisfeitos Por ser levita De ministrar A mim Ok Vão se rebelar Contra vocês Pois diga a comunidade Israel Que quando eles Foram se apresentar Diante de mim Corá Datã E Abirão Juntamente com a sua família Vão se reunir De frente As suas tendas E sabe o que aconteceu Irmão Números A gente vai ver isso Números 16 Verso 31 ao 33 Deus abre a terra Irmão Deus abriu um buraco Onde eles estavam E engoliu Todos eles Você está entendendo O que Deus fez? Eu estava falando Para o pastor Irmão É muita fé Para acreditar Nessas coisas É ou não é? É ou não é irmão? É muita fé Para você Defender isso Com convicção Dizendo assim Que Deus abriu a terra E engoliu vivo Aquele povo Por causa da rebeldia deles Deus disciplinou Aquelas famílias Aqueles homens Por causa da rebeldia deles Só que se você Continuar estudando a Bíblia Você vai ver Que sobrou Alguns filhos de Corá E esses filhos de Corá Nós vamos ver lá Em primeira crônicas Capítulo 9 Verso 19 Que eles se tornaram Líderes na adoração Do santuário Ou seja Continuaram Continuaram o ofício De Levita Continuaram sendo Aquilo que Deus Chamou o seu pai Para ser Continuaram cumprindo O seu ofício E aí irmãos Ao ler esse salmo Você vai ver Que é fácil De identificar aqui Que o autor Era Levita Que o autor Tinha esse ofício E você vai perceber também Que esse Levita Estava exilado Estava exilado Na onde? No meio dos gentios No meio de um povo ímpio Alguém que era Escolhido de Deus Que era da descendência De Corá Que foi levado Preso Exilado Para algum lugar Ele agora Não tem condições De estar cumprindo O seu ofício Cumprindo aquilo Que foi chamado Para fazer E pior Está rodeado De gentios Que zombam dele Que tiram sarro dele Que oprime eles Ele Que questiona A fé dele E a gente vai ver isso No capítulo 33 Verso 1 Por isso que faz junção Estavam zombando dele Dizendo Cadê o seu Deus? Constantemente Questionava Onde está o seu Deus? Ele não vai agir A seu favor E zombavam dele Zombavam da fé dele Agora ele está exilado Não podia mais cumprir O seu ofício De levita Ele não podia mais Conduzir os grupos De judeus Que iam para Jerusalém Participar das festas Das festas Festas tradicionais Conforme o propósito Da lei E a gente vai ver isso Lá em Êxodo 23 A ordem que Deus dá Para Moisés Dizendo que o meu Povo deveria cumprir A ordem de praticar As festas Era uma tradição judaica De o povo ir para Jerusalém Onde estivesse Para cultuar a Deus Para se reunir Com uma só nação Então Esse levita Não podia praticar isso Ele não podia cumprir O seu ofício de levita O tempo de ir para Jerusalém Chegou, irmão O tempo ao qual Eles Todo judeu Que estava em todos os lugares Teria que ir para Jerusalém Para praticar As festas Os rituais Que Deus ordenou A Moisés Ele não poderia ir Por quê? Estava exilado Estava preso Estava talvez escravizado E aí Quando chega esse dia A gente vai ver isso No texto Esse salmista Ele no verso 9 Vai lá no verso 9 Do capítulo 42 Verso 9 Ele vai mostrar Sua tristeza Direi ao meu Ao meu Deus Minha rocha Por que te esqueceste De mim? Sabe o que ele está falando aqui? Será que Deus Está se perguntando Será que eu vou ficar questionando Se Deus esqueceu de mim? Ele estava triste, irmão Porque ele não poderia sair De onde ele estava Para cultuar o seu Deus Para estar com seus irmãos Para ministrar ao Senhor Para se alegar Com seus irmãos Então Ele ali no seu momento De intimidade No seu momento De desespero Pela situação Ele abre o seu coração O Senhor Nesta oração Ele faz uma oração E essa oração Ela se torna Para nós hoje Um salmo Aonde a gente vai meditar E a gente vai aprender Muita coisa essa noite Amém, irmãos? Vamos para o texto? O verso 1 Diz assim Ele vai entrar, né? Como a corça Anseia por água A corrente A minha alma Anseia Por ti Ó Deus Bom, presta atenção No texto O salmista Ele entra Numa oração Para com o Senhor E nas suas primeiras palavras Diz assim Senhor Assim como a corça E provavelmente Onde ele estava Ou a sua vida A sua jornada Ele presenciou Uma corça Tentando achar água Desesperada Numa seca Numa terra seca E ele talvez Olhando de longe Vendo aquela corça Desesperada Tentando achar água Para sobreviver E ele usa Essa ilustração Para falar com o Senhor Ele usa Essa ilustração Para dizer O Senhor O quanto ele Anseava Por Deus O quanto ele Sentia a sede De Deus Ele diz Senhor Assim como a corça Anseia por águas Em tempos De seca Ela corre Desesperada Ela procura Em todo lugar Ela não vê A hora De achar Dessa água E beber E de saciar Dessa água Ele diz Assim sou eu Assim é minha alma Senhor Assim como essa corça Anda desesperada Assim eu estou Desesperado A minha alma Ela anseia Ela anseia Por ti Oh Deus Quem está entendendo A imagem De uma corça Procurando por água Em tempo De seca É o que serve De ilustração Para dizer O Senhor O quanto ele Anseava por Deus O quanto ele Desejava A sua alma Desejava Ter A presença E a comunhão Com Deus Mas aquilo Que antes Para ele Era uma realidade Se tornou Frustração Se tornou tristeza Agora ele não pode mais Sair de onde ele está Porque está exilado Está preso Talvez está cativo Não tem condições De sair de onde está Para cultuar a Deus Para se encontrar Com seus irmãos E como a gente viu Aqui no texto De festejar com eles Não Não é mais uma realidade Para ele Não é mais uma realidade Ele sair de onde está A ir para Jerusalém E adorar o Senhor Não, ele não tem mais Essa possibilidade Ele não pode mais fazer isso Porque está exilado Está preso Ele foi privado disso Ele foi privado Disso que a gente Está experimentando hoje Irmão Você sabe o que é ser privado De não poder cultuar a Deus Claro que hoje Deus não habita mais Em templos Feitos por mãos humanas Amém Mas aonde a igreja De Deus Se reúne Deus se faz presente Quando a Bíblia diz Que Deus Não habita mais Em templos Feitos por mãos humanas Deus Está querendo dizer Que da forma Da liturgia Antiga De um tabernáculo De uma tenda De um templo De Salomão Não é mais Essa forma Que Deus Agora está No meio Do seu povo Por quê? Porque Jesus inaugurou Um novo templo Por meio da sua morte Da sua ressurreição Agora o Espírito de Deus Não habita mais Em uma arca Não Ele habita em nós Por causa da obra Salvadora Redentora De Cristo Jesus Agora o Espírito de Deus Habita em nós Nós somos o templo Nós somos a habitação De Deus Mas quando a gente Se reúne Deus se faz presente Amém irmãos? Deus está aqui Ele está No nosso meio Então o culto Público Ele é importante Apesar de muita gente Não valorizar Muita gente Às vezes Perder a importância Disso Olha o que ele está dizendo Olha o que ele está falando Eu queria estar lá Eu queria estar em Jerusalém Eu queria estar lá No templo Eu queria estar fazendo Cumprindo o meu papel De ofício Eu queria estar levando Uma palavra Ao coração dos meus irmãos Eu queria ser Um instrumento Eu gostaria de estar lá Mas eu não posso Porque eu estou privado Eu estou exilado Sabe quando a gente Vai começar a ter fome Da comunhão? Sabe quando a gente Vai começar a sentir Faltas aqui? Quando a gente for privado Eu oro a Deus Porque a igreja Está precisando ser privada Porque muitas vezes A gente está A gente eu digo No coletivo No geral Porque a partir do momento Que a gente Substitui uma reunião Por um shopping Irmão Por qualquer outra coisa Porque nós substituímos A reunião do santo Por qualquer outra coisa Que a nossa alma A carne pede Irmão Algo está errado Então às vezes A gente precisa ser privado De algumas coisas Para a gente valorizar Como ele Foi privado Foi privado De cultuar Foi privado De estar reunido Com seus irmãos Foi privado De cumprir O seu ofício De levita Ele está dizendo A minha alma Tem sede disso Ou seja Eu sinto falta disso Isso era a minha vida Eu amava isso Eu amava estar Com os meus irmãos Eu amava estar Ali no meio deles Celebrando Festejando Mas agora Eu estou privado Disso E aí ele faz Uma pergunta Para o Senhor E a pergunta Que ele faz É Quando Senhor Ele continua o texto Quando Senhor Verso 2 Quando poderei entrar Para apresentar-me A ti A ti Senhor Quando Até quando Quando eu terei Essa oportunidade Quando isso vai Voltar a acontecer Quando eu vou poder Voltar para Jerusalém Quando eu vou poder Cumprir o meu ofício De levita Quando eu vou poder Cultuar com os meus irmãos Adorar com os meus irmãos Quando eu vou conseguir Cantar Cânticos de alegria Ver a ação de graça No meio da multidão E festejar Quando Senhor Quando vai acontecer Sabe irmão O anseio Quando a gente anseia Por algo Que aconteça logo É isso irmão Que ele está falando aqui Senhor Eu estou com Eu estou com Grande expectativa Senhor Senhor Eu estou esperando Senhor A minha alma anseia Senhor O meu coração Anseia por isso Senhor Senhor Eu às vezes fico doido Sem dormir Com grande expectativa De que isso Venha acontecer Senhor Quando Senhor Quando Poderei entrar Para apresentar-me A ti Senhor Quando eu sairei Dessa situação Que estou Senhor Quando o Senhor Me tirará Dessa situação Para te servir Senhor Quando eu vou poder Ser de fato O Levita No seu templo Quando Senhor Quem está entendendo Irmão Mas ele estava Privado Não podia Exilado Aí no verso 3 Vai para o verso 3 No verso 3 Ele vai expressar Essa tristeza Dizendo As minhas lágrimas Têm sido O meu alimento De dia e de noite Olha isso Irmão E por que Dos seus olhos Caíam lágrimas Constantemente Ele vai respondendo O verso 4 Vai para o verso 4 Ele diz Quando me lembro Dessas coisas Quando me lembro Dessas coisas Que coisas Que coisas Que ele está Falando aqui Vamos para o texto Pois eu Costumava Ir com a multidão Conduzindo A procissão A casa De Deus Com cânticos De alegria E com ações De graça Em meio A multidão E festejava Ou seja Igreja Para ele Aquele momento Era de alegria Aquele momento Com o povo De Deus Com seus irmãos Era um momento De prazer Era uma oportunidade De fortalecimento Era uma oportunidade De encorajamento Era ânimo Para ele É disso Que ele está falando Senhor Quando eu terei Essa oportunidade Novamente E aí Senhor Quando eu me lembro Dessas coisas Quando eu me lembro De sair De onde eu estou Indo para Jerusalém Para te adorar Para exercer O meu ofício Quando eu lembro Senhor No meio do caminho Os meus irmãos Cantando De alegria Porque iria A Jerusalém Te encontrar Porque nós Iríamos como Uma família de fé Se reunir Para celebrar O Senhor Para oferecer Sacrifício A Ti Oh Senhor A gente se alegrava Quando a gente ia Nessa viagem longa Era uma viagem longa Mas era uma viagem Prazerosa A gente cantava De alegria A gente celebrava Tinha muita ação De graças Muitas pessoas Faziam coisas boas Entre elas Eu via muita ação De graça Tinha festa Tinha celebração Tinha celebração Senhor E quando eu lembro Dessas coisas Senhor Eu choro É isso que ele diz No texto Eu choro Angustiado Por quê? Porque não pode Porque está privado Porque não tem mais A liberdade que tinha Porque está exilado A pergunta A pergunta que a gente Tem que se fazer Irmão Será que a gente Vai ter que passar Por a mesma situação Que ele Para poder valorizar Os nossos encontros Com Deus O nosso momento De intimidade Como família da fé Será que a gente Vai ter que passar Por um momento De De exílio Para valorizar Deus em nosso meio Para valorizar A nossa alegria Para valorizar O quanto nós Somos O povo mais feliz Na terra Quem está entendendo? Quando ele lembrava Dessas coisas Irmão Ele chorava Porque era prazeroso Só que quando ele olha Para a situação atual dele Ele percebe Que a realidade é a outra E quando ele percebe Que a realidade é a outra O que acontece? A sua alma Abate E a sua alma Tenta arrancar dele Essa lembrança Positiva Olha, irmão Olha pro texto O texto no verso 4 Tá falando De uma lembrança Que ele tá tendo De uma experiência Que ele teve E quando ele ia Pra Jerusalém Pra adorar o Senhor Só que aí, irmão As coisas mudam De um verso pro outro As coisas mudam De uma hora pra outra É igual gente Com problema emocional Com crise emocional Uma hora tá bem Bipolaridade Já viu gente bipolar? Uma hora tá bem Tá se lembrando de coisas boas Tá se lembrando Tá alegre Tá feliz Irmão, deu 10 minutos Tá tudo ruim Tá tudo péssimo Não quer mais nada Quer desistir da vida Pessoa bipolar E aqui nós estamos vendo Uma bipolaridade Por causa da crise Por causa do exílio Por causa da tristeza Ele estava A mente dele Estava lembrando Das coisas boas Mas a realidade dele Era outra Aí sabe o que ele faz? Ele fala Com a alma dele Ele diz Por que está assim Tão triste Oh minha alma Por que está assim Tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus Pois ainda o louvarei Irmãos É nítido O conflito emocional Que ele está tendo aqui É nítido Que ele está vivendo Uma crise Uma crise Difícil Dentro dele A sua mente Estava pensando Nas coisas boas Mas a sua alma Estava abatida Quem que já Passou essa experiência? A sua mente É supositiva Sua mente está Não, vai acontecer Vai fazer Eu vou sair da situação Eu vou melhorar Vai mudar A gente começa a fazer plano Já para o ano que vem Ano que vem É só a cabeça Aí você olha para Vou fazer faculdade Eu vou servir a Deus Eu vou mais para a igreja Eu vou cultuar a Deus Eu vou estar mais envolvido Na igreja E aí a nossa alma Mostra para nós A nossa realidade Aí aqueles pensamentos Que a gente estava ali Fazendo plano Super positivo Se torna Uma tristeza Porque a nossa alma Mostra para nós O quanto nós estamos feridos O quanto a nossa realidade Não é compatível Com o que a gente pensa Você pode pensar Coisa boa Você pode pensar Coisa positiva Mas sua alma Muitas vezes Vai dizer assim para você Essa não é a sua realidade E nós não podemos viver Por uma realidade Temporária E passageira Irmãos Nós não podemos dar ouvido A nossa alma Ele não deu ouvido A alma dele Igreja Sabe o que ele fez? Ele diz Por que você está abatida? Sabe quando a alma Vem falar com você Dizendo assim Olha a sua realidade Hoje Ele fala assim Por que você está abatida? Olha a minha alma Por que você está abatida? Por que você está triste? Por que você está perturbada? Eu tenho uma solução para você Põe a sua esperança em Deus Põe a sua esperança em Deus Irmão Tenda isso no seu espírito A tua alma abatida Ferida Machucada Não pode Ela não pode Ela não pode Mudar As suas convicções A sua fé A sua esperança A sua circunstância Não pode afetar Aquilo que Deus está ministrando Através do espírito Na sua mente As suas circunstâncias Não pode Não pode afetar você E foi isso que ele fez Ele não permitiu Que a sua alma Tirasse a esperança dele Ele diz para a alma dele Por que você está abatida? Sabe o que ele está falando Para a alma dele? Por que você está abatida? Por que você está perturbada? Coloca a tua esperança Ele está dizendo Sabe o que ele está falando Para a alma dele? Ei Alma Fica quieta no teu lugar Porque a minha esperança Não está nas circunstâncias Não está na realidade Que eu estou vivendo A minha esperança Está no Senhor Põe a tua esperança No Senhor Ele está dizendo Para a alma dele Eu ainda tenho esperança De voltar Eu ainda tenho esperança De reunir com os meus irmãos Eu ainda tenho esperança De sair desse lugar De exílio E ir para o lugar De Jerusalém De cumprir o meu papel De levita Eu tenho esperança Mas a sua alma vai dizer Mas olha onde você está Olha como você está vivendo Olha a tua vida Olha a tua história Olha o teu passado Coloca a tua esperança Em Deus Foi o que ele fez Alma Cala a boca Circunstâncias Cala a boca E eu sei irmão Parece uma palavra motivacional Eu não quero motivar você Eu quero despertar você A realidade bíblica Porque a nossa esperança Está no Senhor Eu não quero que você saia daqui Com pensamento positivo Com palavras positivas Eu quero que você saia daqui Com a alma curada Sem feridas Sem cicatrizes Uma alma alegre e feliz Porque é o que a gente precisa E uma alma alegre e feliz É uma alma que espera no Senhor Que coloca a esperança nele Uma alma Não precisa de uma palavra motivacional Ela precisa Ter uma palavra direta Para ela Dizendo assim A minha esperança Não é na circunstância Não é na realidade É no Senhor Põe a tua esperança No Senhor A minha alma Porque vai acontecer Eu vou voltar para Jerusalém Eu vou voltar a congregar Eu vou voltar a servir a Deus Eu vou voltar a se reunir com meus irmãos Eu vou voltar a cantar Hinos de alegria Eu vou voltar Eu vou voltar a ver Ações de graça No meio do meu povo Eu vou voltar a festejar Com o meu povo Ele tinha essa esperança Mesmo no exílio Mesmo na dificuldade Mesmo numa situação ruim Ele tinha esperança E é essa esperança Que a gente precisa ter igreja Ele sabia irmãos Da promessa que Deus tinha feito com ele Com o povo dele Sabe onde está essa promessa? Deuteronômio 30 Deuteronômio 30 A gente vai ver essa promessa Que Deus faz Ao povo dele E lá no Deuteronômio 30 Diz que Diz que não adianta Não importa onde o povo de Deus vai estar Não importa onde eles vão estar cativo Lá diz que Deus vai trazer de volta Deus vai trazer o seu povo de volta A terra A terra dos seus antepassados E Deus abençoará o seu povo Então a esperança Então a esperança dele estava nisso A esperança dele estava naquilo que Deus falou por meio Dos seus antepassados Não importa onde vocês estarão Ele lembrou dessa promessa Porque Deus é um Deus fiel Que cumpre a sua promessa E ele lembrou dessa promessa Assim não importa Eu estou aqui exilado Mas eu tenho uma palavra Eu tenho uma promessa de Deus Porque aquele que prometeu É fiel para cumprir Ele diz que ele vai trazer de volta Aqueles que estavam exilados E nós voltaremos para a terra Que ele prometeu Dos nossos antepassados E ele nos abençoará Mais e mais Que esperança maravilhosa E essa esperança que a gente tem também Na vida eterna Na glória futura É uma esperança de uma vida melhor De uma vida gloriosa De uma vida Irmão, que nada nessa terra Pode ser comparado Essa é a nossa esperança É nisso que a gente deve depositar A nossa fé, irmãos Mas antes de chegar nesse dia E aqui eu finalizo Ele teria que suportar O exílio A opressão dos seus inimigos Que zombava dele constantemente E os conflitos internos Na sua alma Quem está disposto, irmão? Tem que suportar Muitas vezes o exílio Que é a privatização de muitas coisas Tem que suportar As opressões inimigas externas Lembra dos inimigos deles? Onde está o seu Deus? Você está aqui no exílio Você está aqui passando Essa prova toda Você fala que é de Deus Que Deus é o seu Deus Que o seu Deus é criador Mas cadê o seu Deus? Você está aqui preso Que Deus é esse Que deixa você cativo aqui Sofrendo? Que Deus é esse? Você não pode ir para Jerusalém E cultuar? Que Deus é esse? Zombavam dele, irmão E vão zombar de nós E fora Toda zombaria externa A gente tem que suportar Diante de tudo isso Porque as opressões Ela mexe com o nosso interior, irmão Com a nossa alma E a gente entra nos conflitos Quando a gente passa Muita dificuldade Muita pressão Que já teve Barnal aqui No trabalho Minha esposa teve Barnal Que é uma crise Para ela era no trabalho Tem outras pessoas Que é faculdade E quando pensava no trabalho Ela já entrava em crise Ficava no final de semana Se movia na igreja Servia a igreja Ministrava Mas quando chegava Segunda-feira, irmão Ela Começava a ter crise Por quê? Pressão externa Pressão externa Injustiça Conflitos externos Afeta a nossa alma E a gente tem Que tomar cuidado Para que essas coisas Que acontecem externamente Com a gente Não venham afetar O nosso interior E a nossa alma Irmão O nosso pior inimigo Não é o diabo, não O diabo já está vencido O nosso pior inimigo É a nossa alma Sabe por quê? A nossa alma Onde está ligado Os desejos As emoções Os sentimentos A nossa alma É o nosso maior inimigo E a gente precisa Tomar cuidado Muitas vezes A gente fica Se preocupando Com as coisas Que Ah, fizeram Uma cumba Para mim Ah, fizeram Obra de fintiçaria Para você Irmão Para com isso Você precisa Se guardar em Deus Guardar o teu coração Para que a sua alma Não seja afetada Porque a alma Está ligada Às emoções Por isso que quando você For ferido por alguém Você tem que perdoar Gente que não perdoa Gente que vive Ferida Facilmente Vai entrar Numa crise emocional Se você não Não tem a facilidade De perdoar Quem te feriu Você vai sofrer Então perdoa Mas pastor Me traiu Fez um monte de coisa Libera Seja livre disso Seja livre Dessa alma Maldita Que te atormenta De dia e de noite Vá diante de Deus E apresente Essa causa Essa situação Dizendo Senhor Olha o que eu vivi Olha o que eu enfrentei E se apresenta Diante dele Senhor Não deixa a minha alma Minhas emoções Abalarem Vem Senhor Com bálsamo Vem com cura E Deus virá E Deus curará Ah não Eu guardo mesmo Rancor Eu guardo mesmo Se numa próxima oportunidade Eu jogo na cara Não Seja livre Seja livre Das opressões externas Para que a sua alma Não seja Atingida Como ele está dizendo A minha alma A nossa alma É o nosso pior inimigo Por isso ele vai dizer Lá no verso 6 Vai para o verso 6 Ele diz Oh meu Deus A minha alma Está profundamente Triste E diante dessa tristeza Se você ler o texto Eu não vou ter tempo Para terminar Ele vai dizer assim Mesmo que As ondas Se levantaram Contra mim Vergalhões Se levantaram Contra mim Mesmo que os inimigos Estão me zombando Dizendo Onde está o seu Deus Ele vai dizer Ao decorrer do texto Eu prefiro Vai lá para o verso 6 Ele diz A minha alma Está profundamente triste Vírgula Por isso Por causa disso De ti me lembro Eu estou triste Estou abatido Por causa da circunstância A minha alma está triste A minha alma está abatida A minha alma Ela não me deixa em paz Mas eu prefiro lembrar De ti Eu prefiro me lembrar Desse Deus Que é bom Desse Deus Que cura Cura aquele Que tem a alma ferida Mesmo que tudo Se levanta Mesmo que os inimigos Se levantam Questionando Onde está o seu Deus Ele vai falar Eu não vou deixar Que nada venha Me abater Ele vai dizer Aqui no texto Vai no verso 9 Ele diz Direi adeus A minha rocha Por que te esqueces de mim Ele está dizendo Você acha que eu vou ficar Perguntando para Deus Que ele se esqueceu de mim Você acha que eu vou ficar ali Questionando a Deus Pelo exílio que eu estou vivendo Pela privatização Que eu estou vivendo De não poder cultuar Você acha que eu vou ficar Questionando Deus Como tem muito crente Que questiona Por que Deus Por que Senhor Por que Por que Por que Ele está dizendo Não, não vou dizer isso Ao meu Senhor Por que devo sair aí Vagueando Pranteando Ou seja Gente, sabe Ai, que prova, né irmão Ai, irmão Olha, que prova Não Sorriso no rosto Confiança em Deus Esperança no Senhor E diz Põe Eu ponho A minha esperança No Senhor Porque ainda Eu te louvarei Eu não vou ficar murmurando Eu não vou ficar reclamando Eu não vou ficar Me entristecendo Eu não vou ficar jogado Numa cama Reclamando da vida Senhor Minha vida é Tua Eu sou Teu Eu estou aqui Me ajuda Eu não vou deixar Essas coisas me abater Não Eu vou falar Que a minha alma Vai para o verso 11 Aqui A gente finaliza Ele diz Quando Ele fala Que Ele não vai reclamar Que Ele não vai fazer Nada disso Ele vai fazer o contrário Ele vai dizer A sua alma Por que você está abatida Por que Minha alma Você está abatida Ele vai repetir Aqui no verso 11 Por que está assim Tão perturbada Dentro de mim Eu já te falei Repito Põe a sua esperança Em Deus Porque ainda Eu vou voltar E vou te adorar E vou te louvar E vou te servir As coisas vão melhorar As coisas vão acontecer Deus vai completar A obra que Ele começou Na nossa vida Tudo vai terminar bem Porque essa é a promessa Dele Aleluia Ele é o meu Salvador E Ele é o meu Deus Ele é o nosso Salvador Ele é o nosso Deus Amém, irmão? Salmo 62 Verso 1 Diz A minha alma Descansa somente em Deus Irmão, você pode tirar férias Tem gente que fala assim Ah, eu preciso pegar uma semana de férias Vai voltar Se não a mesma coisa Pior Por que? Porque você acha que Fai indo de férias Você vai melhorar E não vai melhorar Quem aqui, irmão Já teve essa experiência? Não preciso descansar Aí, não preciso 15 dias Um mês Você vai voltar E você vai ver que nada resolveu Sabe por quê? É como o salmista diz aqui Salmo 62 Verso 1 A minha alma Não descansa nas férias A minha alma Não descansa na diversão A minha alma Não descansa no carro novo Na casa nova A minha alma Descansa somente em Deus Que é descanso Que é descanso Que é descanso pra tua alma Não é carro Não é casa Não é viagem É em Deus Vai pra Deus Senhor, eu tô tribulado Minha alma tá tribulada Minha alma tá complicada Senhor Minhas emoções Tá lá em cima É crise Atrás de crise Senhor A tua palavra diz Que a minha alma Descansa somente no Senhor Eu tava contando pra Riqueli Sabe como eu lidava Com as minhas crises De madrugada À noite O livro Já falei aqui pros irmãos O livro do Charles Spurgeon Depressão Foi o livro que eu li Quando eu tava passando Por crise de ansiedade Entrando numa crise depressiva Quando eu tinha crise De madrugada Eu fazia o que ele fazia Pegava os salmos Esses salmos aqui Senhor A minha alma Descansa somente em Ti Senhor Senhor Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque o Senhor está comigo Irmão E você via Que as crises Elas diminuíam Até que um dia cessou Sem remédio Sem tratamento Porque Eu não estou dizendo Irmão Entenda isso Tem coisa que é fisiológica A Priscila tá aqui É farmacêutica Precisa ser tratado Foi comprovado Que falta de vitamina D Gera depressão Gera ansiedade Não é Priscila Tem que Tem que repor os hormônios Tem que fazer O acompanhamento Fisiológico Mas Tem a maioria das coisas Que a gente vive É por causa Das nossas crises É por causa Da nossa imaturidade E o salmista Tá dizendo Tá oprimido Tá passando por situações Ah irmão A sua alma Só vai descansar em Deus E aí eu finalizo Salmo 116,7 Retorne Ao seu descanso Ó minha alma Porque o Senhor Tem sido bom pra você Sabe o que você vai falar Pra tua alma A partir de hoje? Alma O Senhor é bom pra mim Mas tá no exílio O Senhor é bom pra mim Tá na situação difícil O Senhor Alma O Senhor é bom pra mim Mas pastor O Senhor é bom pra você Creia nisso Porque aquele que começou A obra na tua vida Ele vai completar Creia nisso Em nome de Jesus Amém irmãos? Que o nosso anseio Pelo Senhor cresça Lembre-se Lembre-se disso Não é viagem Não é passeio Não é um final de semana Em diversão É no Senhor Vai pro Senhor Em oração Em quebrantamento Vá pra Ele Que Ele vai trazer Refrigério pra você Senhor Eu tô numa crise Depressiva Eu tô numa crise De ansiedade Vai pra Ele Pega salmos Destrincha salmos Me procura Que eu vou te ajudar Eu te ajudo Eu te dou um monte De salmos Que me ajudaram Nas minhas crises Que o Espírito de Deus Vai agir Vai operar em você Continue sim No tratamento Passa no psicólogo Continue tratando Os traumas familiares Continue tratando Mas nisso Vá no Senhor E o Senhor Vai curar você Amém meus irmãos? Vamos ficar de pé Vamos orar Por que está batida A minha alma? Você vai dizer isso Pra tua alma hoje Por que você está batida? Quem chegou abatido aqui? Não precisa levantar a mão Mas Faça essa reflexão Faça essa palavra Se tornar uma realidade Pra você hoje Senhor cheguei Pastor cheguei aflito Cheguei abatido Minha alma Preocupação Ansiedade Toda uma crise Toda uma dependência De remédio Coloca a tua esperança No Senhor Hoje Diga pra tua alma Isso Alma Cala-te Coloca a tua esperança No Senhor Essa vai ser A nossa Oração Em nome De Jesus Amém irmãos? Eu gostaria De orar com vocês Eu gostaria Que você Orasse por você Como salmista E dizer Alma Cala-te Se você está Passando uma crise De alma Sabe As emoções Ansiedade Muitas dificuldades De dormir Irmão Isso é palavra de Deus Irmão Colocar a esperança Colocar a esperança No Senhor Faça isso Com a tua alma Hoje Diz Minha alma Cala-te 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 Comece a falar Em oração Ao Senhor Dizendo Senhor Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Eu tenho vivido Momentos de crise Eu tenho vivido Momentos de adversidade Aquilo que Deus planejou Pra minha vida Se apresente Se apresente diante de Deus Em oração Fale com Ele Diga a sua alma Alma Coloca a tua esperança Em Deus Porque aquele que começou a obra Ele há de completá-la Ele há de completá-la Em nome de Jesus Espírito Santo Age nessa noite No meio da sua igreja No meio do seu povo Vem com báustano Vem com cura Vem curando as almas feridas As almas tribuladas Vem curando Em nome de Jesus Todo, todo, todo Levantar do diabo Que vem Não cair por terra Em nome de Jesus Vem Espírito de vida Traz vida Traz vida Ao meio da sua igreja Porque está batida Espera aí Por quê? Eu preciso acreditar E confiar Porque está batida Minha alma E você me diz Aleluia A queda da minha alma Faz meu coração ouvir Vale Fale com Ele Abre teu coração Pra Ele Deixa o Espírito Trazer vida Deixa o Espírito Me chama pra perto Só se eu não me sinto Aleluia Aleluia Fale com o seu Deus Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então Me esconda no teu coração Me amar em ti Pra eu não desistir E eu não quero mais fugir A tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Minha alma Descansa no Senhor Minha alma O meu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas Nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Guarar tudo Eu vou ser Mas eu sei que Quando eu pensar Em desistir Escute Você estará A meu lado Espírito Santo Nós oramos nessa noite Te pedimos Usa a vida dos meus irmãos Para tocar em pessoas Que precisam ser curadas Essa noite Espírito Santo Tenha liberdade pra agir Tenha liberdade Pra despertar pessoas Essa noite Aqui em nosso meio Pra tocar em pessoas Que talvez não tem Força nem pra orar Nem pra te pedir Senhor em nome de Jesus Enquanto nós estamos Ministrando esse louvor Usa a vida dessa igreja Pra ministrar Aqueles que estão Feridos de alma Aqueles que precisam De cura Aqueles que precisam De um toque Aqueles que precisam De um abraço Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Nós não queremos Uma palavra motivadora Nós queremos cura Nós queremos cura nessa noite Espírito Santo de Deus Usa a vida dos meus irmãos Irmãos Se você é sentido Espírito De ministrar a alguém Vá até essa pessoa E ministre por ela Ministre A cura da alma dela A cura da alma dele No nome de Jesus Enquanto nós cantamos aqui Deixa o Espírito Espírito da liberdade Vá Espírito Santo E cure E cure E cura Em nome de Jesus Deixa o Espírito De Deus agir O tempo não pode apagar As mudanças A vida da minha varão Se você é sentido Espírito Deixa o Espírito A você Vem curando O tempo não pode apagar A vida da minha irmã Senhor O tempo não pode apagar As mudanças Águas Que você é sentido E você sente por mim Eu sei Que tudo vai te cumprir Deixa o Espírito Deixa o Espírito O tempo não pode apagar As mudanças Águas Nunca levarão O amor E você Toca no seu irmão E eu sei Que tudo vai se cumprir Ministra Se você quiser A pessoa que está do teu lado Vai ser difícil Eu sei Cura 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 Nessa noite Mas eu sei Cura 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 Seus irmãos Espírito Santo de Deus Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando Vem curando, vem curando Vem curando, vem curando Vem curando, tudo vai ficar bem Vem, Espírito Santo E se eu chorar, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu chorar, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem, arrega a minha alma Fazer coração ouvido a voz Cura nossa alma, cura Cura nossa alma, Senhor Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Senhor Senhor, nós cremos que nessa noite almas foram curadas Não pela nossa capacidade, não pelo nosso conhecimento Não pela nossa bela oração e palavras Mas pela ação do Espírito Santo nesse lugar, Senhor Que almas foram curadas nessa noite Que crises Crises à noite não mais serão uma realidade Essa pessoa vai se deitar e vai dormir sem remédio Vai descansar Que na próxima consulta com o psiquiatra Ele vai ver uma menória Ele vai ver um diagnóstico diferente Em nome de Jesus, Senhor Cura Cura os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor Pra que testemunhe Pra que testemunhe Que o Senhor é Deus Que o Senhor é Deus Em nome de Jesus Amém Amém E amém Que o Senhor Te abençoe e te guarde Que Ele resplandesse o rosto sobre ti E que Ele te dê a paz A paz A paz que você precisa Em nome de Jesus Deus abençoe